Nessa aula, sétima aula, pra evitar que seu cachorro fuja quando o botão abrir, evitar um futuro acidente que ele seja atropelado, ou que ele encontre outro cachorro, ou que alguém se assuste com o tamanho desse urso saindo na rua, desse lindo terra nova, mas é um urso, é um monstro, né? O que eu faço? Nessa aula, eu vou começar a tirar o meu gesto, então, só vai ter o comando de voz e a batida. Lugar, 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 deitar. Muito bom, muito bom. E vou novamente pra lá. Vamos repetir aqui? Repetir essa aula, que ele vai ser gravando também. Ah, tá. Tá?